A comunidade internacional agora tem mais motivos para se preocupar com a nova variação da gripe aviária. O H7N9, antes só registrado na China, teve o primeiro caso de contágio em Taiwan. Um estudo publicado nesta quinta-feira na revista médica britânica The Lancet confirmou que o vírus realmente se origina nas aves e não há qualquer evidência de transmissão entre humanos. Também nesta quinta-feira, o grupo farmacêutico Novartis anunciou que está trabalhando em uma vacina para o H7N9. A empresa suíça analisa dados publicados pelos especialistas chineses e pode vir a realizar os primeiros testes clínicos dentro de seis ou oito semanas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a variação do vírus da influenza é uma das mais mortíferas já registradas. No total, 108 pessoas foram infectadas e 22 morreram. No total, 10 pessoas foram infectadas e 22 morreram. Obrigado.